Está grande a expectativa para o Marcas Inesquecíveis 2015. No dia 16 de dezembro, no Terezina Hall, você vai conhecer quais são as marcas mais lembradas pelos terezinenses. A pesquisa feita com toda a credibilidade do Instituto da Mostragem vai revelar quais são as marcas que estão no coração do consumidor. O Marcas Inesquecíveis está há 15 anos reconhecendo as empresas que cuidam de suas imagens junto ao mercado. Quem não é visto, não é lembrado. E quem é lembrado está no Marcas Inesquecíveis. Então anota aí. Dia 16 de dezembro, você tem um compromisso marcado com o Marcas Inesquecíveis. Vai ser uma grande festa com todo o glamour e a cobertura da poderosa TV Antena 10. A gente se encontra no Marcas Inesquecíveis.